Fala galera, beleza? Espero que sim, eu sou o Renan Marcel e hoje eu estou trazendo para vocês a continuação daquele vídeo em que eu mostrei para vocês como calcular os ângulos formados por ponteiros e um relógio analógico, mas a parte 2 aquele caso que ele é um pouquinho mais complicado, em que os ponteiros eles não estão ali apontando para um número que você está vendo mas antes de irmos para a resolução, preciso que você deixe a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito e se em algum momento desse vídeo você conseguir aprender alguma coisa, deixe também o seu like e não deixe também de comentar o que foi que eu consegui te ensinar mas sem mais enrolação, bora para a resolução bom, e aqui gente, 4 horas e 48 minutos eu vou mostrar para vocês como que fica a representação disso daqui então aquele reloginho que vocês já viram no outro vídeo eu espero que vocês tenham visto o outro vídeo aqui, o que vai acontecer? eu tenho o ponteiro das horas ele saiu aqui das 4 horas e ele andou até chegar muito pertinho das 5 horas mas ele ainda não chegou em 5 horas então deixa eu mostrar para vocês algumas coisas ele saiu das 4 horas eu estou apontando aqui e ele chegou muito pertinho ali das 5 horas beleza o que vai acontecer deixa eu já dividir isso daqui de alguma maneira que vai ser interessante para nós olharmos para esse exercício aqui o que vai acontecer é que já o ponteiro dos minutos ele saiu aqui 48 minutos ele começou apontando aqui para o 9 e ele foi andando até chegar pertinho do 10 mas ele não chega no 10 então ele chega muito pertinho do 10 ok? isso daqui entenda que o ponto de partida opa o ponto de partida dos 2 ponteiros do ponteiro 12 minutos foi o 12 tá? então ele sempre começa aqui do 12 ele andou quando ele chegou nesse pontinho aqui eu estou indicando pelo roxo e escrevendo agora de vermelho ele chegou em 48 minutos mas para calcular esse ângulo o menor ângulo né? então aqui eu estou falando do menor ângulo o menor ângulo porque existe o maior também menor ângulo formado pelos ponteiros tá? então essa observação aqui para a gente o menor ângulo ele está aqui embaixo mas eu não vou calcular dessa vez desse jeito olha só o que eu posso fazer para calcular o menor ângulo que eu estou querendo formado pelos ponteiros eu posso usar essa seguinte estratégia eu posso pegar 360 graus que seria o total de uma circunferência e tentar tirar tudo isso daqui que eu estou colocando de verdinho e eu vou mostrar para vocês como que eu vou calcular essa partezinha aqui que é verdinha mas antes de calcularmos isso daqui vamos relembrar algumas coisas que eu comentei com vocês no outro vídeo mas eu já deixei prontinho aqui para vocês então o que a gente precisa relembrar é quanto que cada ponteiro anda numa determinada fração de tempo então o ponteiro das horas então essas contas aqui gente eu simplesmente retirei do outro vídeo então eu fiz as regras de 3 mostrando como que fazia para descobrir quanto que o ponteiro das horas ele andava aqui nesse primeiro caso era em uma hora então em uma hora fazendo essas regras de 3 você descobre que o ponteiro ele anda a 30 graus cada hora o ponteiro das horas anda a 30 graus enquanto que em uma hora essa hora eu posso escrever pode ver aqui de verdinho essa hora eu posso escrever em 60 minutos e a partir dessa regra de 3 sabendo que em uma hora que eu transformei aqui em minutos o ponteiro das horas anda a 30 graus eu consigo descobrir quanto que o ponteiro das horas eu estou falando do ponteiro das horas ainda ele vai andar em um minuto e fazendo essa regra de 3 depois eu descubro que em 1 minuto o ponteiro das horas anda 0,5 graus comentei também no outro vídeo que existe uma outra nomenclatura uma outra unidade de medida para os ângulos então existem graus minutos e segundos mas isso é só para vocês saberem que existe eu também não dei tanta ênfase lá e por último a gente viu que o ponteiro dos minutos ele anda um total de 6 graus a cada 1 minuto e para você chegar nesse resultado você faz essa regrinha de 3 mas para a gente o que vai interessar é isso que está aqui nesse quadro então registra aí ou você tira uma foto mental ou você vai acabar deduzindo essas coisas como eu mostrei para vocês mas a gente vai precisar desses resultados aqui que eu estou chamando de importante qualquer coisa a gente volta aqui então dando continuidade então a primeira coisa que a gente precisa fazer é a representação disso daqui então já está ali o 4 horas e 48 minutos esse daqui seria o nosso relógio e essa representação eu falei para vocês que vai ser 360 graus que seria essa voltinha inteira menos aquela partezinha verde só que essa partezinha verde olha só como que eu vou olhar para isso eu já sei que a cada uma hora completa então aqui ó aqui tem uma hora completa eu sei que o ponteiro das horas ele saiu daqui do 12 e para chegar aonde ele está que é esse pontinho essa essa direção aqui azulzinha ele precisou andar tudo isso daqui então eu sei que até chegar no 4 ele andou 30 30 30 30 30 30 então são 120 graus então eu posso tirar esses 120 graus então tudo isso daqui que eu coloquei de vermelhinho 120 graus tá o que que está faltando está faltando essa partezinha roxinha que eu posso chamar de Y só que essa partezinha do Y você precisa tomar muito cuidado tá bom então ó muita atenção para vocês não errarem aí então o que que vocês vão fazer ainda que tenha passado 48 minutos o ponteiro dos minutos que é esse roxinha ele está apontando aqui para o 48 só que esse Y aqui ele corresponde a essa partezinha aqui ó e na verdade eu tento mostrar para vocês ele vai andar essa partezinha aqui ó esse arquinho vou tentar deixar esse arquinho um pouquinho mais bonitinho aqui para vocês então é isso que ele vai andar então para completar essa hora de 48 minutos para completar uma hora cada uma hora tem 60 minutos então isso daqui são 12 minutos mas eu vou colocar isso daqui gente vou colocar isso daqui de laranjinha tá vocês vão entender porque que eu vou colocar de laranjinha então é um laranja com roxo isso daqui tá vocês vão entender então essa partezinha aí e ele vai ser o Y então eu preciso tirar também o ângulo do Y e além disso eu tenho essa partezinha aqui embaixo que seria o meu X então se eu tirar também o ângulo X eu consigo descobrir quanto que vai ser aquele ângulo inteiro que eu vou colocar aqui de coloridinho então olha só o que vai ser o meu ângulo inteiro eu vou colocar isso daqui de amarelo tá então esse menor ângulo que eu estou querendo ele vai ser 360 graus menos isso daqui que eu estou apontando pra vocês em amarelo e o que que é esse ângulo amarelo esse ângulo amarelo vai ser todo esse arco aqui que eu estou colorindo pra vocês até chegar nessa partezinha aqui então deixa eu dar uma continuidade aqui pra vocês verem tá bom então vamos lá gente como que a gente vai fazer isso primeiro eu vou olhar pro ponteiro das horas o ponteiro das horas o que ele andou ele na verdade o ponteiro das horas ele saiu aqui das 4 horas ele saiu das 4 horas ele caminhou nessa direção tá então aqui na verdade já fiz a representação já percebi qual que vai ser a equação que estou traduzindo esse exercício e beleza agora a gente vai pro nosso segundo passo nosso segundo passo é a gente pensar no ponteiro das horas então deixa eu escrever aqui pra gente organizar isso né então tanto faz pode ser o ponteiro das horas do ponteiro dos minutos mas eu quero começar pelo ponteiro das horas e eu vou aproveitar aqueles resultados que eu acabei de relembrar com vocês então olha só o ponteiro das horas ele saiu das 4 horas e ele andou esse pouquinho então quanto o que vai ser o meu x o x vai ser dado pela quantidade que ele andou e ele andou 48 minutos então o exercício está falando de 48 minutos tá então ponteiro das horas ele andou o equivalente a 48 minutos e como a gente viu aqui ó eu sei que a cada 1 minuto o ponteiro das horas ele vai andar 0,5 graus então esse é o resultado que eu preciso então sabendo que esse é o resultado que eu preciso o que eu vou fazer o fato de serem 48 minutos 48 minutos vezes 0,5 graus e multiplicar por 0,5 vocês devem saber que é simplesmente fazer a metade então esse daqui vai dar 24 graus isso é o x quanto que o ponteiro das horas andou agora já para o ponteiro dos minutos eu tenho que tomar cuidado porque para ver o ponteiro dos minutos então foi né o nosso segundo passo e a gente vai para o nosso terceiro e praticamente último passo né eu vou olhar para o y então por mais que eu esteja falando de 48 minutos muito cuidado porque esse y ele não é referente aos 48 minutos esse y é referente a quanto falta para chegar em uma hora então é 12 minutos que eu vou usar por isso que eu falei da outra corzinha então são 12 minutos e aqui eu vou olhar para essa partezinha aqui embaixo que eu sei que a cada 1 minuto o ponteiro dos minutos anda 6 graus então eu vou colocar aqui os 6 e fazendo essas continhas 12 vezes 6 isso daqui dá um total de 72 graus e aí galera basicamente foi e agora é só a gente para o nosso último passo que é resolver essa continha então o ângulo que eu estou querendo ó esse menor ângulo aqui eu vou chamar ele de teta tá então o menor ângulo vai ser esse pretinho aqui todo esse pretinho deixa eu tentar fazer ele curvadinho tá então é alguma coisa aqui e esse ângulo aqui que eu estou querendo que eu estou chamando de teta ele vai ser dado por essa expressão como a gente já tinha visto então para descobrir o teta eu simplesmente vou fazer 360 menos esses valores então 360 menos esses valores aqui acabamos de ver que os valores do X e do Y são tinha 120 aqui já né mas os valores do X e do Y são respectivamente 24 graus o X estou mantendo as cores para vocês não se perderem enquanto que o Y é 72 graus então se você fizer 360 menos 120 240 72 com 24 aqui dá 96 240 menos 96 isso daqui vai dar é 240 né menos 96 vai dar 144 é 144 gente então 144 foi o nosso último passo e dessa vez eu espero que vocês tenham percebido que foi muito mais objetivo então chegamos aqui com o menor ângulo formado pelos ponteiros quando o relógio estiver marcando 4 horas e 48 minutos vai ser esse teto aqui que é 144 graus tá bom e galera se vocês chegaram até aqui eu espero que vocês tenham aproveitado deixa aqui nos comentários se agora deu para ter uma noção mais direta de como fazer esse tipo de exercícios num exercício que ele é mais complicadinho e de uma outra maneira que é pensando no complementar né o quanto falta para 300 então você consegue tirar e se ele só quisesse o maior ângulo era só você pegar ali e somar 120 com x e com y tá bom então galera dessa vez eu vou ficando por aqui tá que é interessante vocês saberem aqueles valores que eu coloquei como importante né cada uma hora o ponteiro das horas vai andar 50 graus a cada minuto o ponteiro das horas vai andar meio grau e a cada um minuto o ponteiro 12 minutos vai andar 6 graus ou então monta as regras de 3 mas saiba como não tá só que dessa vez eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado um grande abraço até mais e tchau tchau galera falou a ponteirool tchau 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 Obrigado.